Oi gente, nós somos o Trio R3! Hoje nós estamos aqui na estrada, voltando de viagem e a gente parou aqui nesse lugar lindo e vamos fazer mais um Cantamos em Qualquer Lugar, vamos lá? Então vamos lá! Vou te adorar mesmo chorando Na tua presença o meu descanso Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Vou louvar mesmo estando fraco Pois encontro força em teus braços Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar